Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, e hoje estou aqui em Partinga Hoje eu vou trabalhar na carreta cabulosa, ela vai passar aqui na cidade de Partinga de noite Lá na BR, eu vou pegar ela e vou para a cidade que eles vão Ele está numa cidade bem longe daqui, lá em Tipepo Santo Mas eles vão estar viajando por outra cidade e vão passar por dentro de Partinga E eu vou trabalhar com eles, e vou pegar aqui em Partinga mesmo, que vai ser mais fácil Então quando estiver de noite, eu volto com vocês E o menino vai me levar ali, o carro já está aqui, vai levar na BR que eles vão passar Vou entrar aqui no carro, ela acabou de chegar aqui E eu venho aqui, fazer um tour nela quando estiver chegando na cidade Eu vou entrar aqui agora, a gente viaja aqui dentro da carreta mesmo Não é o certo, mas a gente viaja aqui mesmo Então quando estiver chegando em outra cidade, eu volto com vocês Chegamos aqui já Aqui na cidade que a gente está Chegamos agora Vou fazer um tour na carreta com vocês E aqui tem câmera Para alguma pessoa engraçadinha Que for tentar roubar a carreta, tacar a pedra A gente identifica E aqui está a carreta muito linda Que é a parte onde que os portinhos ficam, os cobrados ficam Aqui é a parte de baixo Aqui mais uma câmera Vamos subir para o segundo andar Aqui está a caixa de som Para as pessoas ficarem sentadas aqui, se quiser Aqui está a cadeira Aqui em cima que nesse negócio tem LED E aqui a outra caixa de som Então eu vou descer ali Para me arrumar Para a gente fazer propaganda E eu vou de Kiko Então quando eu estiver pronto Arrumado para a gente fazer propaganda Eu volto com vocês E aí está o Kiko Moleque muito bonito A gente está nessa casa aqui Segundo andar A gente está arrumando aqui E eu já estou esperando eles Quando a gente estiver pronto Eu volto com vocês Alô, alô Atenção Campo Grande Último final de semana De Furacão de Diversão Na Super Carreta da Alegria A carreta mais animada e divertida do Brasil Com ponto de partida Na Praça João Paulo II Horário Segunda, sexta Das dezessete Às vinte e duas horas Sábado, domingo e feriado Das quinze Às vinte e duas horas Você não pode perder Este maravilhoso passeio Pelas ruas da sua cidade Uma companhia De grandes personagens Venha se divertir com a gente Carreta da Alegria Um furacão de diversão Começa aqui Diversão para toda a família Espera aí Espera aí Você não paga Minhas pontas Já não é da sua Ponto O que é que eu estou fazendo Alô, alô Atenção Campo Grande Acabamos já de fazer a propaganda Eu vou tirar a roupa livre Do ano Da fantasia Isso vai começar a rodar Então Quando a gente Estiver preparando Para rodar Eu volto com vocês Estamos pronto Aqui já Os meninos Ligaram o LED Ele aqui LED bem bonito LED RGB Se não me engano Vamos começar a rodar Vamos só fazer Alguns ajustes E voltando com vocês Já estamos aqui No ponto Carreta Já Que vai ser Nosso ponto Que vai ser Temporada Aqui na cidade Os LED Dela E muito Os meninos Trocou A frequência Do LED Vamos esperar Que os clientes Chegarem E quando eu estiver Rodando Eu volto com vocês Dança Mexe Não faz esse biquinho Vem cá neném Não faz assim Com seu neguinho Dança Agita Tuas mãos Baroar Sacode Balança Que hoje Tudo é festa Vem dançar Vem curtir Dá tudo Numa boa É pra mim Pra você É pra qualquer pessoa Se tem clima De festa Então chega pra cá Solte o corpo Agita E vem balançar Poderosa Gostosa Me deixa louquinho Vai descendo Gostoso Não trata o seu massinho Ô calor Calor Mas de te ver passar Vem que hoje Tudo é festa Vou me acabar Dança Veste Não faz esse biquinho Vem cá neném Não faz assim Com seu E vou ficando por aqui Galera Muito obrigada A vocês Vocês que estão assistindo Até o final Um abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.